Ai, ai galera, socorro, eu me senti aqui e agora eu tô com todas as contas e eu não consigo levantar, ah, consegui. E qual é, galera, aqui que tá falando o RealXPlayzinha, galera. Hoje eu estou aqui nesse matagal, cara, pra poder tá mostrando pra vocês, pra poder tá mostrando pra vocês os melhores mods aqui para o Money Quest P, na minha opinião. Eu vou mostrar só os que eu gosto aqui de usar e que vocês vão perceber isso porque eu já trouxe várias vezes aqui no canal, beleza? Então, vem só trazer uma compilação deles aqui pra vocês, beleza? Ó, galera, esse aqui, o mod que eu ia mostrar pra vocês, ele é de animação, tá vendo? Ele tá bugado porque tem dois mods de animações, tá bom? Um faz sentar e o outro tem uma surpresinha que eu vou mostrar pra vocês já, já, tá bom? Mas antes, galera, deixa o seu like, se inscreve no canal, compartilha esse vídeo com seus amigos pra poder... O YouTube tá recomendando esse vídeo muito mais e você vai tá ajudando eu aqui, beleza? Então, bora lá, tem mais relações pro vídeo, né? Bora lá, vou mudar minha câmera aqui. Galera, tem uns addons aqui que vocês vão gostar, uns addons barra mod que vocês vão gostar, tá bom? Olha só o pandinho aqui, tá viajando. E aí, Xará, tá como aí, ei? Nossa, ele não quer falar comigo. Ah, você não quer falar comigo, não? Então, vem cá, vem cá, vem cá. Você vai ver o que é que eu vou fazer. Ai, vem cá. Ah, esqueci, galera. O mod que eu vou mostrar pra vocês aqui não dá pra pegar a panda. Panda é muito... Ah, não vou falar, não. Dane-se, eu vou falar. Panda é muito pesadinho, né? Pra eu poder segurar. Ah, eu sou... Eu não sou fortinho. Tá bom, galera? Tá, bora tá... Ah, deixa eu ver. Tem que procurar um lugar limpo pra eu tentar mostrar, galera. Porque assim não dá. Ah, galera, não achei não, mano. Vai ter que ser aqui mesmo. Tá bom? Bora lá, galera. Pro primeiro mod aqui, que ele é muito top. Ele é o melhor de todos aqui, com certeza, tá? Ele não é um addon simples. Ele praticamente é um addon de armas aqui, tá bom, galera? Mano, se liga só nesse addon, cara. Ele é muito top, adiciona armas 3D aqui pra gente, tá bom? Se liga só. Olha só, galera. Eu juntei todos os mods e tá bugado, tá vendo? Vou ter que criar outro mundo com eles separados. Infelizmente, tá muito bugado, galera. Espera aí que eu já volto com vocês, beleza? Deu falha aqui na minha produção. Calma aí, calma aí. Fingam que não aconteceu nada. Ok, galera. Voltei aqui e bora lá mostrar o primeiro mod aqui que eu mostrei pra vocês lá. Só que deu erro, tá bom? Bora lá, galera. Dá continuidade aqui, ó, fingiu que não aconteceu nada. Ó, galera. Temos aqui. Esse addon é muito top esse mod aqui porque ele adiciona mod de armas realistas em 3D aqui no Minecraft. Se liga só. Já apareceu até os créditos ali tudo certinho do lado, tá bom, galera? O nome dele é Batcraft Addon, beleza? Se liga só. Toma aí desse fuzil aqui. Acho que é um fuzil que não tem essa arma no Free Fire. Por isso que eu não conheço, galera. E, mano, vocês puderam ver aí pelo barulho dela. É muito doido esse barulho, galera. Muito doido, é um barulho muito realista de arma realista da vida real, né, cara? Ó, pá. Galera, quando vocês... Ó, dá-se um tiro. Agora ela, ó. Vocês vão ver ela automática agora, ó. Ah, ela não é uma arma automática. Ah, não é automática, galera. Se liga só. Quando é automática, ela tira várias vezes. Tá vendo? Mesmo eu segurando. Aí vocês vão lá e me perguntar. Alex, como é que você sabe disso, hein? Não sei de nada, galera. Não sei de nada. Tá aprendido hoje. Para de pensar isso aí, velho. Ó, galera. Mas se liga só. Tem várias armas aí, beleza? Várias armas mesmo. Tem essa daqui, ó. Pá. Ok? Pra você poder estar recarregando essas armas aqui. Por exemplo, a M16 aqui, ó. A2. Vocês cliquem na munição dela, que é essa daqui. Clica na tela, ó. E vai estar recarregando, tá bom, galera? Esse ar daqui é muito fácil de instalar aí no Manicast PE. Ok? E, galera. Eu não vou mostrar muita coisa dele, não, beleza? Porque tem várias pra mostrar ainda. Mas se liga só na Vector aqui, que adicionou lá no Free Fire, tá vendo? Calma, essa é a Vector. Vai. Acho que eu peguei a arma errada. Não, peguei a arma errada, galera. A Vector é essa daqui, ó. Vou até recarregá-la pra dar uns tirinhos pra vocês verem. Ó, como é a Vector. Bonitona aqui, cara. Mas, galera. É isso daqui, beleza? Esse daqui foi o primeiro mod aqui, que eu acho muito legal. Que eu quero compartilhar com vocês aqui, beleza? É um que eu tô achando muito legal, que eu comecei a jogar com ele. Então é isso, galera. Bora lá, beleza? Digita F nos comentários, galera. Por causa do porquinho. Galera, enquanto eu tô aqui criando o mundo pra eu adicionar o próximo addon, se liga só. Pra poder, todos esses que eu vou mostrar pra vocês estão funcionando. Vocês ativam essas opções aqui, tá bom? Ativam todas elas, tá bom, galera? Porque senão não vai estar funcionando o addon direito aí no seu money quest, beleza? Então é isso. General, está tudo pronto. Bota aqui. Ei, general, não dê as costas pra mim, não. Caraca, eles não me consideram como o rei deles mesmo, hein? Galera, ó, estou aqui com o segundo mod aqui que eu acho bem legal, que eu gosto de usar, beleza? Vou mostrar pra vocês aqui. Ele é bem simples, não tem segredo, beleza? Não tem segredo, galera. Ele é muito legalzinho de usar, por isso que eu gosto, beleza? É, lá no Javedídeo, como vocês sabem, tem várias animações de sentar, agachar, pular, deitar no chão, tá ligado? Tem a opção de você virar um baiano, tá? Mas deixa isso quieto, porque eu sou um baiano. E, galera, se você clicar só, se você clicar aqui no shift, aqui no botão de agachar, a gente vai estar sentando, cara. Sim, isso mesmo, a gente vai estar sentando, galera. Olha que legal esse addon. Ele é muito legal, eu gosto muito de usar ele, né, mano? Olha só, quando eu estiver cansadão aqui da Silva, e eu não caio lá, porque eu sou... Quebriu a base deles, porque eu não sou, sei lá, eu não sou imortal, não, cara. E aí, ó, vou sentar aqui, ó. Você não manda em mim, cara, ó. Se liga só, galera, eu tô sentando aqui. Mano, é muito da hora ele aqui, beleza? Não tem segredo pra instalar, vocês só dão um clique no arquivo que vocês vão baixar na edição. Já vai estar baixando direto. Aí, beleza, ó, já era, galera, ó. Foi só esse daqui mesmo, o addon, tá bom? Bora lá pro... Sim, bora lá pro terceiro addon, que ele também é um parecido com esse, mas só que tem uma opção muito mais especial, tá bom? Galera, mãos pra cima, cara, mãos pra cima. Galera, ó, o... Acho que o terceiro addon aqui que eu vou mostrar pra vocês, ele é um addon, ó. Que faz a gente virar refém aqui, brincadeira, não faz a gente virar isso não, galera. Ele tem uma função muito especial, que é essa daqui, ó. Vou chegar perto da galinha. Vem cá, galinha, vem cá. Vem cá, vem cá. Vem cá, rapaz, vem cá. Deixa eu chegar perto dela, galera. Ai, não consegui, cara. Ela tá debaixo da... Aqui. Ai, ela saiu, ela saiu. Agora ela vai se ver comigo. Vem cá, vem cá, vem cá. Vem cá. Eu quero levar você pra minha casa, pra você botar ovo pra mim. Vem cá. Olha só o que aconteceu, galera. Eu peguei a galinha na mão, véi. Olha isso, galera. Infelizmente, esse addon aqui não dá pra gente pegar os baús igual naquele mod lá do PC, cara. Mas olha só. Olha, muito legal. Dá pra vocês pegarem qualquer tipo de animal. Aí, beleza. Vaca, pá. Menos o panda, como eu mostrei no começo do vídeo, né? Não dá pra pegar ele, tá? Então, galera. Será que foi o terceiro, cara? Acho que vocês gostaram, né? Mãos pra cima aí, viu, véi? Deixa o seu like, ó. Ó, ó. Deixa o seu like, hein? Ah, mano. Vai, vai, vai. Eu vou deixar ele preguiça e vou mostrar alguns animais aqui que funcionam. Eu tenho certeza que vocês se interessaram bastante por esse addon agora, né? O criador caprichou. Eu tenho que confessar, véi. Tá, deixa eu ver aqui. Hum... Urso Polar. Será que é o Urso Polar? Urso Polar vira bebê, né? Então dá sim, galera. Acho que dá, cara. Eu não sei. Deixa eu chegar aqui. Ih, deu. Galera, deixa eu contar uma piada aqui pra vocês. Vocês sabem... Mano, comenta aí o momento que eu tô falando desse vídeo e comenta se vocês deram risada. Deram risada da minha piada. Vocês sabem qual... Galera, vocês sabem por que que tem uma cama elástica lá no Alasca? Lá na casa dos Urso Polar? Vou dar um segundo aí pra vocês pensarem. Pronto, acabou o segundo. Galera, é simples, mano. Pro Urso Polar... Entenderam? Pro Urso Polar na cama elástica e pular, pular, entendeu? Tem a ver com o nome dele? É, é isso. Eu vou embora logo daqui, galera. Vou levar minha carne aqui. Cacetei, brincadeira. Bora lá, galera. Pro último, mano. Que ele é muito legal. Vai relembrar a infância de várias pessoas. Bora lá. Galera, esse vídeo vai ficando por aqui. Brincadeira. Eu não vou mentir pra vocês, não, mano. Mas esse daqui é top. Esse último aqui é um que vai relembrar a infância de vocês. Porque ele é legal, cara. Ele é legal. Eu assisti a bastante. Vou logo... E tu que será? Ah, não. Deve ser uma árvore. Galera, eu vou logo chegar ao ponto aqui, ó. Vou logo falar, cara. Cara, na sua cara, vem. Na sua cara. Na sua cara. Mas antes você tem que deixar o like e se inscrever aí no meu canal, hein, mano. Na moral. Você, mano... Você tá me tirando, cara. Mano. Galera. Mano. Nada não. Deixa eu quieto. Bora lá. Mudar a câmera aqui, pá. E ok, galera. Olha só. Temos aqui... O que é isso, hein? Duvido de vocês adivinharam. Eu quero que vocês adivinhem o que é isso, cara. Hein? Adivinha aí. Oi, você sabe... Ei, ei. Você sabe? Não acenorres daqui não, véi. Por mais que pareça acenorra, mas não é não. E aí, galera, hein? Hein? Adivinha aí. Quero que vocês adivinhem, cara. Ó, tem até uma perdida aqui. E aí, galera. Tô esperando aí vocês adivinharam. E o que é isso, hein? Eu vou construir uma parada aqui até vocês adivinharam. Deixa eu ver como eu posso fazer isso. Eu tô esperando vocês adivinharem, mano. Não vou descansar até vocês adivinharam aí. Porque eu não vou falar agora, não. Eu sei que eu prometi falar, mas não vou falar, não. Quero que vocês adivinhem o que é que eu tô fazendo aqui também, hein? Mano, vocês estão esperando o quê, véi? Vocês não querem ver, não? Adivinha logo, hein? Comenta um minuto aí que eu quero ver se você acertou, tá? Sem eu falar, galera. Vai, não vai roubar, não, tá? Não vai roubar, não. Tá, bora lá. Acho que é assim que se faz, né, mano? Deixa eu só puxar alguns bloquinhos pra cá. E aí, galera? Vocês adivinharam já ou vocês estão em dúvida? Cara, relaxa, relaxa, mano. Segue o baile, segue o baile. E eu sei que vocês vão conseguir. Aí. E aí, galera? Vocês adivinharam já ou vocês... Mano, o que é que vocês estão esperando, mano? Caraca, anda logo aí que eu quero mostrar logo, mano. Mas vocês não me dão escolha. Eu tenho que me manter calado, cara. Tenho que me manter calado. Tá, galera. Mas eu não sei se vocês conseguiram adivinhar, mas se liga só. O que é isso daqui, galera? Isso daqui é uma arena, mano. Vocês gostaram da minha arena? Mas, Alex, arena pra quê? O que é isso? Não, eu fiz arena pra vocês brigarem aqui dentro, meu Deus do céu. Fiz arena pra vocês brigarem aqui, mano. Vai, briga com azul. O que é isso, galera? Brain Blade, né, cara? Vai, Brain Blade. Very holy. Olha só, galera. Aqui as nossas Brain Bladezinhas, tá? Vocês podem estar pegando elas através de um comando também, que é isso daqui. Bar Faction. Que vai aparecer várias delas aqui, beleza? Só vocês selecionarem e pegarem. Mas, ó, dá pra vocês pegarem por aqui também pela aba de natureza, galera. Se liga só. Olha só, todas foram morreram. Todas morreram aqui. Galera, tem como fazer elas batalharem, tá vendo? Por isso que elas se mataram assim, galera. Tá vendo? Elas batalham, tá vendo? Esse ardo, ela é muito antiga. Ele parece que atualizou, galera. Ele é muito legal, mano. Mas, galera, é isso. Mostrei pra vocês aqui. Ele não é tão interessante, senão tem muita coisa. Mas é um ardo que ele relambra a infância de vocês aí, tá bom? Por isso que eu quis mostrar ele aqui pra vocês. Ok, galera? Obrigado, galera, quem se inscreveu no canal. Aqui, deixa o like aí. E é isso. Espero que tenham gostado do vídeo. Fui!